A abundância não é algo que adquirimos, é algo que nós sintonizamos. A abundância é o estado em que você sente que tem tudo o que quer, é um sentimento ativo, uma emoção. A abundância está no seu humor vibratório, a abundância está em suas emoções diárias, a abundância é parte de sua integridade e está em sua mente, corpo e espírito. Se você está reclamando da falta de dinheiro e dizendo a si mesmo e aos outros que é muito difícil ter dinheiro ou que o dinheiro é um problema, estes sentimentos estão bloqueando a abundância e estão criando mais pobreza, mas você pode criar o que quiser. Para ter mais, primeiro temos que nos convertermos em mais. Esta é a essência da filosofia para alcançar a abundância, sucesso e felicidade. Deixe que as palavras façam impacto, deixe que esta mensagem te inspire, permita que essa filosofia mude sua vida como já fez com mais de 100 mil pessoas que escutaram esses conselhos. Vamos lá! Tudo o que existe foi previamente imaginado, e tudo o que existirá deverá ser criado antes. Wendaya Somos criadores, e criamos coisas de dentro para fora. A abundância é uma emoção, a emoção de ter tudo o que quiser sem se importar com as circunstâncias. Você pode estar pensando, isso é muito fácil de dizer, mas muito difícil quando tem dívidas e não tem dinheiro para pagar as contas. E está certo, é muito difícil. Então você está criando mais pobreza quando pensa assim, e sua situação piora. Se você quer criar a abundância em sua vida, a forma mais fácil é começar com as suas palavras. As palavras criam pensamentos, a repetição das palavras se transforma em crenças, e as crenças criam sentimentos. Você pode ativar esses sentimentos para transformá-los em emoções. E suas emoções são o seu humor vibracional. Comece sabendo que você merece apenas coisas boas, o melhor. A abundância está esperando por você. Você só precisa estar no mesmo humor vibracional. O universo está cheio de abundância. E está esperando para lhe dar o que é seu. Leva esforço e muita prática a transformar a pobreza em abundância. Mas vale a pena porque é o que você merece. A abundância é um estado de ser. E você pode criá-la. Seja grato por tudo que você tem. Não se queixe pelas coisas que você não tem ou que você perdeu. A gratidão abre as portas para receber o que você está pedindo. E faz você se sentir merecedor. Aqui estão três coisas que você pode fazer para estar no humor certo. E permitir que a abundância entre em sua vida. 1. Pensar Mude o seu DNA metal sobre a abundância. Se quiser trocar os frutos, terá que modificar as raízes primeiro. Se você deseja alterar o visível, antes você deve transformar o invisível. De Rav Ecker Você é o que você pensa. Disse Earl Nightingale em seu livro, O Estranho Segredo. Se você se converte no que pensa na maioria das vezes, se uma pessoa alimenta sua mente com pensamentos negativos, experimentará a vida através de uma lente escura. As coisas pequenas que não deveriam afetar você, se tornaram maiores do que elas realmente são. Já que a mente está focada no pior em vez do melhor. Uma pessoa que vive com pensamentos principalmente negativos, tem uma mente focada nos problemas em vez de oportunidades. Agora, você quer saber uma triste verdade? A maioria das pessoas vivem com essa mente. A maioria dos meios de comunicação não nos ajudam a alcançar um feliz estado de espírito. As notícias negativas são vendidas e, portanto, se envolvem em atividades assustadoras. E quer saber outra triste realidade? Funciona muito bem. A razão pela qual funciona é porque os humanos estão projetados para sobreviver, e não para prosperar. Embora seja bom para nossa espécie que nosso cérebro tenha um modo predeterminado centrado na sobrevivência, não garante sucesso pessoal. Se fosse, veríamos mais pessoas florescendo tanto a nível pessoal como financeiro. Mude a sua forma de pensar e você mudará sua maneira de viver. É uma frase que mudou minha vida. Essas palavras envolvem transformação. Se acreditarmos nelas, elas serão capazes de nos imergir em um rio de possibilidades, cujo único destino só pode ser sucesso e nosso bem-estar. As crenças compõem um DNA mental com a capacidade de manter um progresso sustentável. Para isso, claro, devem estar em harmonia, estar corretas. Em resumo, para mudar nossa vida, devemos mudar nossa maneira de pensar. A vida está marcada por pensamentos. Por trás de cada um deles, há comportamentos ditados por uma série de crenças. Se não houver equilíbrio em suas crenças, e também se não estiverem focados no seu sucesso, você estará sabotando grandes oportunidades. Nunca é tarde demais. Hoje é o dia da sua transformação. Lembre-se, a primeira mudança deve ocorrer na mente. A maneira que você pensa determina como você se sente. Portanto, os seus sentimentos ditam suas ações. Um pensamento é uma força, uma manifestação de energia, que tem um poder magnético de atrair coisas semelhantes. Quando pensamos, nós transmitimos vibrações, que são tão reais quanto as vibrações da luz, calor, som e eletricidade. Na vida cotidiana, muitos aparelhos emitem ondas eletromagnéticas. E o fato de que não podemos ver, cheirar, ouvir ou sentir essas vibrações, não significa que não existem. Ser rico e viver em abundância engloba todos os sentimentos, desde a parte mental, espiritual e de saúde, até a material e as amizades. Nos fala de um ambiente cheio de abundância. Uma pessoa rica está em constante crescimento, busca atingir mais acima e ser cada dia melhor do que o anterior. Ser rico é muito mais do que dinheiro. É uma atitude. 2. Fale. Repita as afirmações para mudar seus pensamentos. É possível que você tenha programado a sua mente para pensar que você tem que trabalhar duro para ter dinheiro, ou que um milhão de dólares é tanto que você não merece tê-lo. Se este for o caso, então você precisa mudar os processos de sua mente. A melhor forma de fazer isso é através das afirmações. As afirmações mudam qualquer perspectiva e pensamento na medida em que frequências são repetidas no seu vocabulário, de maneira que a mente possa ser programada com crenças que permitam ver de forma diferente qualquer situação. Uma forma mais prática e fácil de mudar crenças é se programar com suas próprias palavras e declarando o que quer obter. Fale afirmações de riqueza constantemente e sua mente atuará no piloto automático em direção ao objetivo. 3. Visualize o poder invisível da fé Se você vê-lo em sua mente, você o terá em suas mãos. O exercício da faculdade de visualizar mantém sua mente em ordem e traz para você as coisas que você precisa para tornar a vida mais agradável de uma forma ordenada. Se você treinar a prática de imaginar deliberadamente o seu desejo e examiná-lo atentamente, logo você descobrirá que seus pensamentos e desejos vêm e se desenvolvem de uma maneira mais ordenada do que antes. Quando você atingiu um estado de espírito ordenado, você já não está em um estado de pressa mental. A pressa é medo e, portanto, é destrutivo. Em outras palavras, a visualização é um processo muito sensível. Simplesmente consiste em usar a imaginação para criar uma nova realidade, realidade, alcançar novas metas ou mesmo sentir novas emoções. Isto é, uma imagem mental é criada com a intenção do que você quer que aconteça. E ao visualizar essas imagens, você pode começar a simular como você se sentiria ao alcançar o seu propósito. Aos atletas são ensinados a visualização desde pouca idade. Os melhores atletas podem visualizar em tempo real sua vitória. Por exemplo, um velocista pode visualizar sua carreira, imaginar-se no bloco de partida, ouvir o disparo da partida, visualizar-se cruzando a linha de chegada com a quantidade certa de minutos que seria necessário na realidade. Portanto, no modo prático, se você quiser uma casa, comece, por exemplo, vendo o tipo de casa que você deseja, imaginando todos os ambientes e quartos, onde estão as janelas e outros detalhes desse tipo. Isso irá ajudá-lo a sentir a realidade do seu conceito. Você poderia mudar alguns móveis e olhar para si mesmo em alguns dos espelhos para verificar o quão saudável e rico você olha. Volte a repassar a imagem de novo até que você sinta que é real. Então coloque tudo por escrito, exatamente como você o viu, com a sensação de que o melhor dos melhores é seu. Não há nenhum limite para você, porque a sua mente é um centro de operação divina e sua imagem se tornará realidade com a mesma certeza de que em seu mundo físico o sol brilha. A riqueza nunca acontece por acaso. Sempre começa com um objetivo claro em mente. Nossa mente não reconhece o que é verdadeiro ou falso. Apenas aceita o que lhe é dito. Se você disser algo vezes o suficiente, então sua mente começará a acreditar. Chegando a esta etapa, comece a visualizar o que você quer que realmente aconteça em seu futuro próximo. As mudanças começarão a aparecer e não haverá nada para impedir em seu caminho para o sucesso e prosperidade que você merece.